Ai que batista preso, alguém acreditaria se essa notícia fosse publicada 10 ou 5 anos atrás? O maior bilionário que o Brasil já teve, chegou a ser o sétimo homem mais rico do mundo e dizia que em pouco tempo seria o primeiro. Não sei de onde ele tirava tanta convicção e segurança, mas lembro perfeitamente quando assisti na época uma longa entrevista com o então mago das minas, energias e dos negócios. Aliás, ele é muito bom de entrevista e de mídia. Eu assisti atentamente, interessado em saber como um brasileiro tinha conseguido ir tão longe, até que a certa altura da entrevista ele disse que durante toda a sua vida de empresário bem sucedido nunca tinha precisado se valer de influências, de informações privilegiadas ou de quaisquer outras vantagens indevidas para chegar onde chegou. Daí, bom, daí eu troquei de canal, porque simplesmente não poderia acreditar em mais nada do que ele viria a falar e acho até que desacreditei em tudo o que ele já havia falado. Enfim, em sua última entrevista concedida ontem, horas antes de ser preso, parece que ele tem razão em alguma coisa. O país está mudando. Assim como ele, quem acreditaria que, no país onde só ladrão de galinha ia preso, já tem político graúdo e bilionário atrás das grades? Ainda a respeito de ser bilionário e absolutamente correto, como então se vangloriava o senhor Ayke Batista, lembro de uma passagem bíblica que diz que Jesus Cristo teria dito em uma pregação que, abre aspas, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Fecha aspas. Jesus, que não era bobo nem nada, já sabia há dois mil anos o quão difícil era conseguir ser milionário e totalmente honesto, ou seja, ser rico e livre de pecados ao mesmo tempo. Nem sempre o pecado do rico é de sua iniciativa, como temos visto exemplos, raros sim, mas existem nas tantas operações desencadeadas nos últimos tempos pela polícia e pelo Ministério Público. Foi mais ou menos o que insinuou o Ayke quando disse, na sua última entrevista, que acha que o Brasil está sendo passado a limpo e que ele, que deixou a entender que sempre foi extorquido, vai colaborar com a Lava Jato para o país ficar melhor. Talvez ele queira, enfim, ainda tentar ir para o céu. Para quem, como nós brasileiros comuns, da classe econômica, nunca tínhamos acreditado em prisão de político graúdo e milionário, não custa nada para ele acreditar que existam agulhas gigantes ou camelos microscópicos. Até a próxima!